Eu vi vocês dois juntos. É, mas o que você viu assim exatamente? Eu vi vocês dois se beijando. Mamadinha final, você tá namorando com o Fernandinho ou não? Tô! Quer dizer, a gente tá assim, junto há um tempinho, se conhecendo, e tá super legal. Boa sorte, então. Obrigada. E você, Marina? A gente terminou. Opa! Reunião dos professores no shopping. Bruno, nós professores também temos direito ao nosso momento de lazer, não é, Suzana? É o mínimo, né? Eu acho. Entendi. Bom, aproveitando que vocês estão passando, o que é exatamente esse namoro do Guilherme e da Juliana? Namoro? Bom, namoro acho que é assim, eles saem, aí conversam bastante, se beijam um pouquinho, né? Não, não, peraí, 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 peraí. Ô, Bruno, por que é que você quer saber sobre o namoro da Juliana? Você por acaso está fazendo algum estudo antropológico sobre a vida amorosa dos professores da diretora Juliana, é isso? Não, na verdade não, o que que é? Eu encontrei eles passando ali juntos. Aí fiquei curioso e decidi perguntar, simples. É, mas a curiosidade matou o gato, né? Então vamos. Tá. Vamos ao cinema. Tá, você lembra? Não, sim. Aham. Ai, eu venho, eu não sei o que eu faço, sabia? Lá vem você com ladainha. O que que é aí, Normandinho? Você nunca tá satisfeita. Não, não, mas é que sempre assim que eu tô bem, tem uma coisa pra me deixar mais confusa ainda. Ai, pra te deixar confusa não é difícil, né amiga? Ai, ó, pra você ver, presta atenção. Eu tava ótima, sabe, com o Fernandinho. Tava? Ah, por que não tá mais? Não, 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 eu tô, eu tô. Mas é que agora eu não sei mais se eu continuo com ele ou se eu invisto assim no Alex. O Alex tá namorando a Marina, Normandinho. Não, não, mas é isso que eu queria te contar, menina. Eles terminaram tudo. Agora o Alex tá assim, livre, leve, solto e cheio de amapelada. Pra mim, é claro. Então quer dizer que a Marina tá soltinha de novo. A vizinha pede logo desculpa. Você acaba com essa história de uma vez. Nem pra banho. Não vou pedir desculpa, tia Filó. Depois o Peralta também vai achar que foi porque ele mandou. Tô achando que esse seu orgulho vai acabar atripalhando sua carreira. O Peralta agora é seu empresário, né? Como se adiantasse alguma coisa, né? Não precisa do Peralta ir pra nada, não. Muito menos vou pedir aumento pro caju, pro damastor, ser benção de civil. Não precisa disso não, tia Filó. Mas não custa nada pedir desculpas pra montanhas, tadinha. Tia Filó, eu não vou pedir desculpas pra aquele toquinho de amarrajeque, pra aquele lenãozinho jardim. Toquinho de quê? Que amarrajeque. Calma, montanhas. Não fica assim, mano. Pelo amor de Deus, capitão, não fica assim. Não é assim, não. Sabe? A Yasmin esculhampou. Com a montanhas na frente, todo mundo tem cachorro pirado. Então isso não se faz. Não se faz assim. Não vai complicar as coisas. Olha aqui, montanhas. Vai ver. A Yasmin ficou nervosa com alguma coisa. E aí, descontou em cima de você. Não é problema. Mas o que a Yasmin fez, não. É que ninguém se importa comigo. Nem aluno, nem professor, nem a diretora do colégio. Ó. Na montanha. Poxa, mas... Mas e a gente aqui, seus amigos, pô? A gente... A gente não conta? Vocês me abandonaram, só peço nessa porcaria de restaurante. Eu vou voltar pra minha terrinha, sabe? Eu tô com uma saudade de minha mãinha, do meu bainho. Aquele leite em queicinho na minha caminha. Eu quero ir embora. Eu não quero uma vida aqui, não. Eu não quero mais. Ah, minha Nossa Senhora. Eu não quero mais. Ai, essa choramingança toda molhou o fubá e virou um tremendo andu de caroço. Pra que que eu fui fazer isso? O Luciano, Luciano. O que você teve com a Marina? Tive sim. Ela já sabe da minha doença, que é coisa grave. Como assim ela sabe? Eu não falei nada. Eu acabei contando, Veridiana. E sabe que ela tá me dando uma força. Ela quer que eu me interne, faça os exames. Você já ficou sabendo que ela e o Alex terminaram? É verdade, Yuri. Quem foi que te contou isso? A Normadinha. Luciano, pelo amor de Deus, larga tudo. O que que é isso, Veridiana? Largar tudo e o tratamento? Esquece o tratamento. Vambora daqui. Você e eu.